O Superior Tribunal de Justiça aceitou o pedido de habeas corpus de Alana Brites, filha de Edson Brites, assassino, confesso, do jogador Daniel Correia. Alana está presa na Penitenciária Feminina de Piracuara, na região metropolitana de Curitiba. Ela responde ao processo sobre a morte do jogador Daniel Correia, assassinado no dia 27 de outubro do ano passado por Edson Brites, pai de Alana. A jovem é acusada de coação no curso do processo, fraude processual e corrupção de menor. Edson confessou à polícia que matou Daniel. Segundo ele, o jogador tentou estuprar a esposa, Cristiana Brites, que também está presa. Caso deixe a prisão, Alana deverá cumprir algumas medidas cautelares, como não deixar a cidade em que reside e não manter contato com os outros réus.